Queridos, vamos abrir o texto bíblico, vocês lembram do ponto que paramos, ficou alguma dúvida, de repente algum questionamento que vocês acabaram não fazendo e querem fazer agora, a gente aproveita então e faz essa pontezinha aí da aula passada, que é a aula introdutória, a gente teve aí quase que um apanhado de várias coisas e a gente agora vai retomando alguns pontos e tentando se aprofundar um pouco mais em cada um deles e trazendo alguns incrementos aí. Vocês lembram do que falamos, anotaram o que ficou na mente de vocês, grudado na mente de vocês? O que ficou na cabeça de vocês? Diga aí. A Bíblia tem quatro funções, né? Quais? Que é o principal, né? É a finalidade última da Bíblia, dos ensinos bíblicos, é que nós possamos ser transformados por esse ensino bíblico e isso então nos torne pessoas mais semelhantes a Cristo Jesus. Nosso alvo, o Evangelho pretende resgatar a humanidade que foi perdida em Adão, quando pecou. Então quando Adão peca, ele perde a imagem e semelhança de Deus assim como foi criado. Lógico que os seres humanos, ou seja, o Adão e a herança de Adão, que somos todos nós, nós somos fruto, resultado e nós temos a natureza adâmica, todos nós. Isso desde criancinha já se percebe, é por isso que há necessidade de salvação. E a salvação, ela é chamada de regeneração, ou seja, gerar novamente, né? A salvação, ela diz respeito a uma nova criação, a uma nova criatura e essa criatura é criada em Cristo, diz a Bíblia Sagrada. Então o Evangelho pretende fazer o quê? Que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Então Jesus é a pessoa que nós temos que desejar ser. Ele é o exemplo único e perfeito para as nossas vidas. Porque nós não somos exemplos uns dos outros, a não ser que a gente busque em Jesus essa transformação e como nós imitamos Jesus, então em nós é possível ser imitado alguma coisa. O Paulo disse, imite, irmão, porque eu sou imitador de Deus, né? Agora Jesus é. Todos nós pertencemos a uma mesma ordem. É por isso que eu, nessa noite, vou falar, vire para o seu irmão e diga, você é um ordinário. Ninguém tem coragem, né? Fala aí se não curta assim, para vocês verem se não dá briga. Não no sentido pejorativo, não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... Calma, amados, calma, tá? Já comecei assim, os irmãos já ficam agoniados, né? Eu estou dizendo ordinário no sentido da palavra mesmo. Somos da mesma ordem, né? Da mesma massa, pecadores. Somos iguais, tá certo? Quando em nós é visto algo mais virtuoso, é porque a graça de Deus gerou isso em nós. Não é porque somos melhores, não é... E Deus não fez isso porque a gente ora mais, porque a gente é mais vigilante, porque a gente conhece mais Bíblia, porque a gente é melhor, porque a gente é... Nada disso, a graça de Deus é o que resulta, é a responsável por nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, eu não sou melhor do que vocês e de que ninguém mais, que poderia, inclusive, estar no nosso meio. Paulo tinha essa noção quando ele disse assim, eu sou o principal dos pecadores. E olha, a gente está falando do apóstolo Paulo, um homem que a gente julga ser, assim, extraordinário. Não, ele é ordinário. É extraordinário, é Deus que pega um homem como aquele, comum, como todos nós somos, da mesma massa. O que que diz a respeito de Elias, para nós, pentecostal, é o profeta. Não é, não? Desceu fogo dos céus, desce fogo dos céus, o fogo desceu mesmo. Não é o profeta que a gente mais prefere, que é o fogo. Não, não. Somos de Deus, caem fogo dos céus, consumem cinquenta. E o seu capitão, os cinquenta homens foram consumidos. Aí veio o segundo pelotão. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus, consuma a ti, capitão, os teus cinquenta. Consumiu cinquenta e um. Vem o terceiro pelotão. Ô, Elias, como ele pode nós aí? Já viu que o negócio é sério. A gente é pai de família também. E faz isso não. Mas até diz o pentecostal, numa vigília que eu ouvi, faz com o fogo de Deus desce e até o cachaceiro é curado. É cinquenta e um. Espeada também fama, né? Tá bom com as coisas sérias, irmão? Então, é o cinquenta e um cinquenta, mas o capitão. Deixa pra lá. Vamos entrar na coisa séria espiritual agora, tá bom? Essa é só uma introdução pra que vocês não durmam. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo de número cinco, que Elias é sujeito às mesmas paixões do que nós. Ela é sujeito às mesmas coisas. Não há diferença o que Davi tem de melhor, o que Elias tem de melhor, o que Abraão tem de melhor, o que Moisés tem de melhor. Vocês querem que eu puxe a capivara de cada um deles, irmão? E a colocar aqui, você vai ver assim, todos eles, falhos, pecadores. Paulo escreve isso em Romanos, ele diz assim, todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos são todos. Então, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, o Moisés, o Josué, todo mundo. Todos eles pecadores. A mesma massa. A gente chama a Bíblia como um livro de arquétipos. Eu falei isso pra vocês, não, né? Não, na passada. A gente chama de um livro de arquétipos. O que quer dizer isso? Que esses homens nos representam. Que eles são nós. Então, Abraão, o pai da fé, duvidou. Mentiu, inclusive. Só lê a história dele lá. Sim. Não é? Então, Abraão, o Isaac. Isaac também era um cara que não tinha lá aquelas virtudes todas, não. Parece que não era muito assim virtuoso como a gente pensa. Jacó nem se fala, né, irmão? Não precisa nem falar do jafasão. Um cabra enrolado, um sete e um. Difícil demais. E falar dos outros demais. O Moisés. O Moisés. O cabra complicado. Quando era pra ir, não foi. Quando o pessoal que era pra ir, não foi. Quando Deus disse pra ir, ele disse que não ia. E matou um cabra lá, um mais manso da terra. Matou um homem lá. E se a gente pegar cada um... Davi, não. Davi, homem de Deus. Deus disse, é homem segundo o meu coração. Adútero? Sacino? Orgulhoso? Quando Deus disse que é homem segundo o seu coração, é porque havia uma virtude lá nele. Específica. Que Deus, inclusive, não tinha gerado aquilo. Porque, irmãos, em nós não há bem nenhum. O homem não é bom. O ser humano não é bom. Há uma natureza em nós que é má. É má. Davi disse isso, inclusive. Minha mãe me concebeu em pecado. Em iniquidade fui formado. Olha só, irmãos. Quando chegaram pra Jesus, eles disseram assim, bom mestre. O que é de fazer para lhe dar a vida eterna? Quem chamas bom? Só Deus é bom. Só o Pai é bom. Não é que Jesus não era bom. Só que como estavam abordando Jesus. E quem estava abordando Jesus, via Jesus como um rabi, um mestre. Mais um, né? Um profeta, alguma coisa assim. Se o reconhecesse como Deus, tudo bem. Ele tinha falado, de fato, eu sou bom porque eu sou Deus. Mas assim, só Deus é bom. O homem não é bom. Não é, irmão. Então, a Bíblia é esse livro de representações. É por isso que quando a gente estuda a Bíblia, e a importância de estudar a Bíblia, e estudar esses personagens, é porque eles nos representam. E aí nós temos duas formas de aprender as coisas. Tem um ditado que diz que é errando que se aprende. Eu prefiro aprender pra não errar. E tem alguns que pensam que pra você aprender, você precisa passar, sentir na pele, as coisas. Eu acho que não. Acho que na observação da vida das outras pessoas, é possível que a gente aprenda através dos erros dela, e não repita isso. Não é? A importância de estudar a Bíblia por conta disso. Porque esses personagens nos mostram o exemplo pra não seguir, e o exemplo pra seguir. Então, todos eles têm defeitos e virtudes, como todos nós temos também. Sem exceção nenhuma. Faz, meu amado. Grazinho, quer sentar lá também? Fica à vontade. Pode sentar quem, mano? Tio. Fica à vontade. Se quiser ali na arquibancada. Federalzona. Posso continuar aqui? Tranquilo? Vocês conseguem prestar atenção aqui? Então, querido, é por isso que nós nos propomos a estudar. Propomos a estudar a Bíblia, não só nessa formação toda que nós vamos estudar, como ela foi formada e tal, que isso é importante, mas o final último. Só tô pegando a tua última fala. O final último é isso. é nos transformar à semelhança de Jesus. O que? Não tá o que? O que? Eu não sei mais o que eu falei. Eu falei o que? Tá lembrando, irmão? Falei? Quero saber se vocês estão prestando atenção. A Bíblia tem finalidade, então, nos levar a sermos parecidos com Cristo. Eu sei que pode ter virtudes em pessoas e a gente admira essas pessoas. Mas cuidado, querido, você pode se decepcionar. Quer dizer, cuidado não. Tenha a certeza. Você vai se frustrar. É um fato. O fato é isso. O que Rubem Alves, um homem que eu acho interessante ouvi-lo, né? Ele disse assim, Quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Quando a gente se aproxima das pessoas, a gente vê que elas são como nós. A gente cria esse negócio de que os ungidos, os santos, os profetas, os professores, os pastores, assim, são pessoas diferenciadas, não são homens como todos os outros, não é? A gente precisa tirar essa ilusão de que nós criamos que tem pessoas ungidas. Diferente das outras, eu digo. Porque todos nós somos ungidos. Todos nós somos ungidos. A Bíblia diz em 1ª Carta de João, capítulo número 2, versículo número 20. 1 João, capítulo número 2, verso 27. Quase se repete o versículo. Mas assim, vocês têm a unção do santo. Todos nós somos ungidos com a mesma unção, que chama-se Espírito Santo. Biblicamente, é um erro dizer que algumas pessoas são ungidas diferente das outras. Não estou falando de ministério, não estou falando de vocação, não tem nada a ver isso. Isso aí a gente reconhece, é fato. E alguns são chamados para uma coisa que o outro não é. Os dons são... Há diversidades. Eu estou falando de unção. Unção. Alguém me perguntou, André, o que é unção? Eu disse, é que uns não são e outros são. Isso é unção. Mas o que é unção? Bíblicamente falando, é quando o Espírito Santo vem residir na nossa vida. E aí nós somos ungidos por causa do ungido de Cristo. Eu não conheço na Bíblia o Novo Testamento. Eu acho que eu falei para vocês isso na aula passada. Cuidado quando estudar o Antigo Testamento. Estudando o Antigo Testamento, se não fizer o link, aponte para o Novo Testamento. Nós podemos arrancar de lá, tirar e distrair de lá, ensinamentos e comportamentos que muitas vezes não pertencem, acabou o propósito, não pode ser mais colocado como regra de fé e comportamento para os cristãos. Há ensinos, há pedagogias, há propósito de Deus para a nação de Israel. Nós não somos judeus. Nós não pertencemos ao judaísmo. No Antigo Testamento é velha aliança. Caducou. Isso quem diz é hebreus. Senão não tinha necessidade de uma segunda aliança de um Novo Testamento. Não é? Então assim, e lá não é palavra de Deus? E lá nada vale? Não. Vale no sentido do aprendizado da história. E o que a gente pratica e tem lá como doutrina para a nossa vida. Aquilo que o Novo Testamento repete. Confirma. Aí sim, porque o Novo Testamento é revelação. Vamos falar de revelação, por isso que eu estou entrando nessa questão. Na revelação de Deus para nós. Então o Novo Testamento é o que regra a nossa vida. No Antigo Testamento não. Senão nós teríamos ainda que oferecer animais. Nós teríamos que considerar que tem dia santo diferente dos outros que não são santos. Nós teríamos que considerar rituais, liturgias, tudo isso não. Nós tínhamos que voltar então a tudo. Porque tudo é nada. Por que algumas coisas a gente toma para a prática e outras não? Por que essa seleção? Novo Testamento sim. Então a gente vai estudar o Antigo Testamento na perspectiva do Novo. Vai estudar o Antigo Testamento procurando-se o Novo. Ele confirma isso como doutrina, como ensinamento para a Igreja. Que a Igreja é constituída de judeus e gentios. Todos os povos foram formados em um, incluindo Jesus. Então é importante a gente conhecer essas questões todas da Bíblia. Dito isso, essa longa introdução. Eu queria ler com vocês, ficou algum texto? Não, eu falei não, né? Então eu queria ler com vocês um texto. O Tiago é só recitei, né? Mas é o capítulo 5 lá do Elias. Eu quero ler com vocês a segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo de número 1. Versículo de número 20. E o versículo de número 21. Eu vou falar sobre inspiração. Pretendo nessa aula falar sobre inspiração e revelação. A inerrância. E a Bíblia tem duas propriedades. que ela é inerrante e ela é infalível. Não sei se vai dar tempo de falar. Inclusive que a aula hoje vai ser um pouco mais curtinha, né? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo de número 1. Versículo de número 20. E 21. Nós vamos ler juntos esse texto. Vocês aí com os olhos e eu aqui declarando ele. Então, segunda de Pedro não é a primeira. A segunda carta. Capítulo de número 1. Versículo de número 20. E o versículo de número 21. Então, bora lá. Sabendo primeiramente isto. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, amados. A interpretação da Bíblia. O André não pode ter uma. E nem outro pode ter outra. A interpretação não é particular. A interpretação é só uma. Se existem duas interpretações. A respeito de um mesmo ensinamento na Bíblia. Um dos dois estão equivocados. Não é possível que os dois estejam certos. Ou os dois estejam errados. No caso, não é. Mas a Bíblia não tem esse negócio de eu interpreto de um jeito e você interpreta de outro. Não, não. Ou nós investigamos direito. Procuramos saber direito. O que de fato ensina ali. O que quer dizer aquela mensagem. Quer dizer quantos apóstolos, os profetas e os escritores escreveram. Ou então nós estamos... Ou o termo técnico que a gente usa na teologia mais refinada é viajando na manhã. Entendeu? Então assim, porque a gente não pode lidar com a Bíblia, como eu disse. Naquele negócio, eu vou abrir a Bíblia aqui. Eu vejo que Deus quer falar comigo, né? Ou então, rapaz, eu acho que Deus está falando isso. Eu acho que a Bíblia diz isso. Eu sinto no meu coração que Deus está falando isso aqui. Mas o que você pensa assim? Ah, eu sinto de Deus. Não, não é assim que nós lidamos com as Escrituras Sagradas. Está certo? Não é. A Bíblia diz então, ela não é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Estão lendo aí? Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu quero falar sobre inspiração. A Bíblia diz que ela é inspirada. Essa palavra lá na língua original que nós já aprendemos, que é a língua grega, é o Novo Testamento, né? A palavra inspirado lá, a palavra é teopeneustos. Teopeneustos. Teo é Deus. A palavra teo, Deus. Peneus, lembra? É isso aí que vocês falaram. Peneu, irmão. Não é? Peneu. Peneustos. Peneu. É isso mesmo, né? A ideia é essa. Peneustos. O que é a palavra pneu, mano? É ar. Ar em movimento. É o pneu. O que é o pneu? É uma câmara de ar. Não é isso? É uma palavra. É essa mesmo. Então, é soprado por Deus. Guiado por Deus. Movido por Deus. Não tem uma versão de vocês diferente? Ao invés de inspirados, está movidos, conduzidos, guiados, impelidos. Como que está a minha mãe? Serve de Deus como tatuando. Não? Está tudo certo? Não, diferente. Está movido no varão ali, na minha. Está inspirado. Inspirado está. É o que eu li. Tem diferente dessas duas palavras? Na versão, não? Conduzido. Produzido. Produzida? Porque a profecia nunca foi produzida. Não, amada. Nessa última fala aqui. Inspirados. É essa palavra que eu quero saber. Se está diferente. Inspirados, está. Ao invés de inspirados, está movidos, não é isso? Então, outras versões vão estar. Movidos, impelidos, conduzidos, inspirados. A ideia é que eles foram, de fato, esses homens, que escreveram a Bíblia, foram por Deus conduzidos. Foram por Deus guiados. Então, a palavra de Deus, ela não é fruto, não é resultado, não é produção da intelectualidade, do achismo, da vontade do homem. Quem gera a palavra de Deus é o Espírito Santo. Não são esses homens. O profeta, por exemplo, ele não gera a profecia. É por isso que jamais nós podemos falar, eu vou profetizar na tua vida. Não tem como. A não ser que o Espírito Santo tenha gerado isso. Então, essa conversa de vir com teu irmão e profetizem, não funciona assim. E nós não temos autorização. A não ser que o Espírito do Senhor nos carregue da sua graça. E gere em nós a palavra dele que já está escrita e seja transmitida pela nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Então, eu não gero profecia. Eu não gero mensagem. Isso é Deus que faz. E toda mensagem hoje falada só pode ser falada confirmando aquilo que já está escrito. Então, toda fala, todo ensino, toda pregação, toda suposta profecia tem que passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Um profeta pode profetizar o que for para mim, André. Eu falo para ele, obrigado, irmão, pela mensagem que eu estava precisando. Mas vou te falar, Deus já me falou isso pela Bíblia, hein? Porque ele não pode trazer nenhum ensino, nenhuma mensagem, absolutamente nenhuma, que Deus já revelou aqui. Então, nós não temos revelação de Deus. É impossível ter revelação de Deus. Porque o que é revelação de Deus? É a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Então, o que é revelação? É algo que estava oculto. Esse copo aqui, por exemplo, vocês não viram o copo ainda, tá? Vocês não sabem o que é um copo. Não é? Então, estava o quê? Oculto. Ou está oculto aos olhos de vocês, não tá? E o que acontece? A revelação é isso, ó. Mostrar. Foi revelado. Estava oculto, mas foi revelado. Entre revelação e explicação, tem outra diferença, né? De repente, vocês nunca viram um copo na vida de vocês. Nossa, um copo? E eu falo, isto é um copo. Vocês nunca saberiam o que era um copo. E nunca enxergariam se eu não tivesse revelado e ainda falado o que era. Então, eu mostrei e ainda expliquei. Isso quem faz é só o Espírito Santo, amado. A minha capacidade, por mais inteligente, por mais que eu estudasse, não tinha condição alguma de entender coisa nenhuma a respeito de Deus. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2? Tomar aqui um pouco de revelação. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Então, esta palavra, ela é fruto do sopro de Deus. Esses homens, eles não tinham condição alguma. Aliás, irmãos, estou falando de o Novo Testamento, estou falando de toda a Bíblia. Porque Pedro disse, a Escritura não foi produzida por... A Escritura é toda a Escritura. Vocês acham que, por mais que a gente estudasse ao longo da história, teríamos como descobrir como Deus criou todas as coisas, como está lá escrito em Gênesis, capítulo 1? Como nós saberíamos daquilo, irmãos? Não é que a gente não sabia. Que mais? Como que a gente ia descobrir o que aconteceu no céu a respeito de Jó? O diabo e Deus lá? Quem poderia saber do negócio daquele? Ninguém. O que acontece? Acontece que Deus decidiu mostrar para nós, revelar para nós, aquilo que é realidade. Então, quando João, na ilha de Pátimos, por exemplo, vê as coisas que vêem, Deus revelou aquilo que é realidade. Embora haja muita, e a maioria das coisas são figuradas, são simbólicas no Apocalipse, e abstrato, né? A visão é abstrata, não é concreta, é abstrata, mas é real. Não tem lá, não é algo que não existia ou não existiu. O que Deus fez foi mostrar, só foi abrir o céu, a cortina do céu assim, ó. Abriu a cortininha. Isso é desnudar. Isso é descortinar. Isso é revelar. Apocalipse 1, capítulo 1, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus santos profetas. Não é isso que está escrito? Apocalipse 1, se vocês não lembram, bora lá ver. Inclusive, tudo que eu falar aqui ainda de texto bíblico, procure saber se é isso mesmo, ou se eu estou aqui, né, falando de mim mesmo, ou inventando alguma coisa. Lógico que nem sempre eu vou falar recitando esse vídeo toda hora, né, irmão? Mas o que eu falo, vocês precisam comparar, então, e buscar em algum canto da Bíblia, um em um. Ou então falar, André, você está falando aí que é um texto bíblico? Está certo, irmão? Apertem o professor. Pobrem do professor, quando ele declarar alguma coisa, afirmar alguma coisa, a respeito de Deus, da sua palavra, para saber se de fato ele está se baseando nas suas loucuras, nos seus achismos, ou se está se baseando mesmo na doutrina bíblica. E aí, peça para ele, fala, mas isso que você está falando assim, qual seria um texto bíblico para nos dar assim a garantia disso? Aí eu tenho que me virar para mostrar para vocês. Ou então, eu falo ali, rapaz, eu acho que eu estou delirando nas palavras aqui, não é? Diga aí, irmão. Eu me recordo certamente o capítulo, mas em Atos dos Apóstolos tem umas pessoas que foi que eu despeguei falando que elas mesmas procuravam nas escrituras para saber se o que Paulo estava falando era a verdade. Eu não me recordo o capítulo que estava, eu acho que estava em 17, por aí, eu acho. Verso 10, mais ou menos, né? É, aí eu falava que às vezes eu estava, eu procurava saber a escritura de qual estava a probabilidade, né? Iam buscar nas escrituras, vamos conferir então se o texto é esse? Ué, bora lá, capítulo 17, será que é o verso 10 ou verso 11? Atos dos Apóstolos, calma que a gente vai para Apocalipse, depois a gente volta para as primeiras Coríntias e depois a gente vai, sei lá, para onde? Vamos ver. Apóstolos 17, sim. 10 ou 11? 10, né? 11, então tá bom. Quando Paulo pregava, os crentes em Bereia iam conferir se o que ele falava era a si mesmo nas escrituras. Olha só, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. A Bíblia diz que eles tinham mais nobreza por fazer isso. Enquanto Paulo, o apóstolo Paulo, irmão, não era o Andrezinho, não. Não era o apóstolo Paulo. Enquanto Paulo pregava, eles na prudência iam conferir. Será o que esse homem está falando? De fato, tem apoio nas escrituras? Queridos, pelo amor de Jesus Cristo, não entregue a sua vida, a sua alma, a sua eternidade a terceiros. Deus é responsabilidade sua e minha conferir se o que estão nos transmitindo, de fato, é a palavra de Deus. Ah, mas é o meu pastor, André. Ah, mas é um homem que eu considero muito sério, não é uma mulher que eu considero muito honesta. Tudo bem, mas isso não nos isenta de equívocos. Todos nós podemos errar. Lembra que eu disse que todos nós somos ordinários? Pertencemos a uma mesma ordem? Todos nós somos sujeitos a erros e as falhas. A falhas não tem ninguém absoluto. Nós podemos errar nas melhores das intenções. Paulo Romero, um servo de Deus, da Assembleia de Deus aqui do... Oh, meu Deus, esqueci ali. Armênia, não sei, para aqueles lados aí, do metrô, esqueci o... Onde que é? E ele tem livros muito bons. E ele disse assim, tem gente que é sincera. É sincera na sua fé, é sincera na sua declaração, é sincera, mas estão equivocadas. E ele disse, tem gente sinceramente enganada. Né? São sinceros. Isso não basta. Honestidade, sinceridade não basta, Marte. Quando a gente lida com as escrituras, com a doutrina bíblica, com o ensinamento. Sinceridade não basta. Um homem de oração não basta. Um homem reto, de caráter, não basta. Estou falando na transmissão, no ensino, na pregação. Ah, mas ele é sincero, é um homem de caráter elevado, pai de família exemplar. Aquela coisa toda. Não basta ser tudo isso. Estou falando na transmissão. Tem que ser uma pessoa de fato. Ou essa pessoa, ou todas as pessoas, precisam passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Inclusive sobre profecia. A Bíblia diz, profetizou na congregação 1, toda a congregação ouça e julgue o profeta e a profecia. Um dois, tá? Julgue todos. E percebam, e vejam se o que ele está falando de fato. Tem coerência à Bíblia. Tem mais uma. Ele profetizou, espere o cumprimento para depois ser considerado como profeta. A gente não é prudente, né? Falou, a gente é de Deus. Ainda mais se é bênção, né? Se é bênção, ninguém pede ser medo. Agora se é uma palavra dura, eu vou orar para ver se é de Deus. É um negócio estranho, né? Então fomos lá para a prudência dos bereanos. Nós voltamos para a primeira aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu disse que nós não teríamos condição nenhuma de sabermos coisa nenhuma de Deus. E é Deus que... Olha que coisa interessante. Vocês já ouviram? Não precisa nem ler aqui. Vocês já ouviram alguém falar? Ou vocês mesmo já falaram? O versículo está aqui nesse texto. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para que os amam. Aí em seguida a pessoa fala assim. Deus tem coisas, irmãos, que não nos revelou ainda e vai nos mostrar. A gente não dá essa sequência e essa interpretação, não é? Olha só, capítulo 2, verso 9. A gente lê isso, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que eu amo. Olha que coisa interessante. Aí a gente tira essa conclusão, faz a interpretação e prega assim, não é? Tem coisas que Deus ainda vai revelar. Pô, não. Não. É errado. Leu 10. Mas, Deus revelou. Já foi revelado. Então, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, o Evangelho, é uma mensagem revelada de Deus. Não tem nada oculto e não tem mistérios a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Está aqui revelado. Está aqui revelado. Porém, o texto vai continuar dizendo no verso 10. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Leiam na Bíblia, irmãos. Leiam na Bíblia, irmãos. Quanto eu estou falando para ver se eu estou falando isso mesmo. O 11 agora. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, ou seja, a sua revelação. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Está certo? Então, assim, vocês podem ter um bom professor de teologia, vocês podem fazer um bom curso de teologia, pode ler um bocado de livro. Se o Espírito Santo, ele não trouxer a clareza, a elucidação, a iluminação da sua palavra, irmãos, nós não teremos jamais possibilidade nenhuma de entendermos a vontade de Deus. Posso transmitir, posso repetir a Bíblia, mas ela não fará sentido na minha vida e nem me transformará. Porque é o Espírito de Deus que opera tudo em todos, tanto o querer quanto o realizar, o efeito ar. É o Espírito de Deus, então eu posso até ensinar um negócio interessante, mas se o Espírito Santo não estiver operando pela minha vida, porque eu posso ter a capacidade, como qualquer professor pode ter a capacidade de transmitir para vocês qualquer coisa. Qualquer coisa, é só estudar um pouquinho, só ler um pouquinho, né? Então eu ensino teologia, eu ensino filosofia, eu ensino sociologia, eu ensino história, ensino religioso, eu ensino corte, costura, culinária, não, essas duas eu estou brincando. Mas essas todas eu sou formado. E eu poderia estudar o que for, física, matemática, embora eu ache isso horrível, nem de Deus é essas matérias. Mas eu poderia me aplicar porque Deus me deu inteligência, como Deus deu a todos nós, seres humanos, a gente tem a capacidade, não é? Uns são de exatas e outros de humanas e tal, a gente tem a capacidade porque Deus deu inteligência. Agora, entre eu ensinar e entre aquilo, vim comum, de fato, iluminação do Espírito Santo para alcançar outra pessoa, é outra história. Então Deus precisa operar, ou eu preciso que Deus opere em mim, através de mim e que opere em vocês, em todos nós. É por isso que Deus opera tudo em todos, tanto querer quanto o realizar. É por isso que o mérito de quem é? De Deus. Por isso que é o Espírito Santo que merece glória. É por isso que Jesus deve ser louvado. É por isso que todos nós somos farinha do mesmo sapo. E devemos, lógico, respeitar uns aos outros e reconhecer o dom de Deus na vida uns dos outros. Mas é Deus, irmãos, a glória, a honra, o louvor, a reverência. É Deus. Nós somos vasos de barro. E se não tiver o Espírito Santo dentro de nós, esse vaso é de barro. Então vamos lá no verso de número 13, as quais também falamos, acho que eu já li, né? Não com palavras de sabedoria humana, mas com as coisas que o Espírito Santo ensina. Com as coisas espirituais, ora, o homem natural, que é isso que não tem o Espírito Santo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem como, a Bíblia está falando, não vai. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo é aquele que nos ilumina a respeito da revelação. Então nós não temos revelação. Quem teve revelação foram os profetas e foram os apóstolos. Eles sim tiveram revelação, que são as Escrituras Sagradas. O que eu tenho é a iluminação. Eu não sou inspirado por Deus. Inspirado por Deus foram esses homens que escreveram esses textos bíblicos. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. O que é iluminação? É a compreensão da revelação. Entenderam a diferença de revelação e de iluminação? Entenderam a diferença de inspiração, que é ser conduzido por Deus, inspirados só foram os homens da Bíblia que escreveram, os homens da Bíblia que escreveram. Porque, por exemplo, Elias profetizou, mas ele não escreveu nenhum livro. As suas profecias foram registradas, mas ele mesmo não escreveu nada. Então, queridos, revelação é isso. É o que Deus decidiu nos mostrar. E o Espírito Santo nos ilumina a respeito da revelação de Deus. Nenhuma coisa e nem outra teríamos condição, se Deus não tivesse decidido, se Deus não tivesse decidido se revelar a nós, a gente não saberia. Tanto é que na história humana, os homens criaram deuses. Uns chamaram de faraó, outros chamaram de baal, de astarote, de como que é aquele lá do Samuel lá, Pedro Samuel, acho que é 16, 17, foi lá que tem uma parte de peixe e outra de homem. Vocês lembram o nome dele? Esqueci o nome do cidadão lá. E até caiu lá e quebrou a estátua dele. Vocês lembram dessa passagem? Esqueci o nome do... Mas para ele era Deus, né? Como hoje, por exemplo, quantos deuses não há? Tagom, Tagom, Tagom. Quem falou o Tagom? Eu falei, tu, vai, tu. Dois pontos a mais do nosso. Tagom. Obrigado. Esse mesmo, né? Então, assim, quantos deuses os homens imaginam? O que é isso? É uma loucura. É uma tentativa de criar um deus que eles nem imaginam quem são. Eles projetam, então, essas loucuras, esses negócios. Comparar a deus a esses... É muito complicado, né, irmão? Já pensou? Ser feio daquele baal, um pedaço de um topo. Cheio com a caramba. Vocês já viram a imagem do baal? Feio o negócio? Como que pode? Nesse capítulo 2, primeira corrente, no verso 4. Diz, a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas. Sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo estava aqui, Paulo estava ministrando, mas ele estava alertando também. Sim. E passou assim também, porque de não enganar... É, o que Paulo está dizendo, inclusive, Sérgio de Deus, desde o verso primeiro, que nós vemos aqui, ele disse, olha, a minha palavra e a minha pregação não constituíram nessas coisas. Eu, quando fui ver com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana. Para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens. Aí, chegando no verso 4. Então, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas, ou seja, que conduzem as pessoas. A persuasão é você levar a pessoa a querer alguma coisa. Dissuação é você levar a pessoa a não crer em uma coisa. Então, essa manipuladora, essa palavra que convence, essa palavra que manipula a pessoa. Ele disse, não, eu não fui com esse aspecto de um orador que tenta convencer o outro pela persuasão. Não, eu demonstrei pelo Espírito e pelo poder e nada propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, para Paulo, o poder era apresentar a Cristo, o Evangelho, era expor a palavra. Está aqui, isso aqui é a palavra de Deus. Paulo não era como alguns de nós que tentam provar, mostra na Bíblia e briga com alunos, e quer enfiar a goela abaixo, o que acredita. Não, Paulo acreditava na palavra de Deus, no poder do Evangelho. Está aqui, demonstrei quem é Cristo para vocês. A palavra é essa. Paulo, assim como Jesus, e nós devemos ser assim, devemos propor e expor, nunca impor, jamais, coisa alguma a ninguém. Porque quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Eu posso me esforçar com argumentos, a boa oratória, né, elaborando um monte de ideia, pegando textos bíblicos, tentando levar vocês a essa compreensão. Mas eu sei, eu sou incapaz, insuficiente, de convencer ninguém, de coisa alguma, a respeito de Deus. Eu posso enganar, posso manipular, posso levar vocês a pensarem aquilo que eu quero que vocês pensem. E muitos irmãos nem se dão conta que os pensamentos que eles pensam não são os seus pensamentos, mas são os pensamentos daqueles que querem que pensam os pensamentos que eles pensam, entendeu? Vamos falar devagarzinho, tá? É sério isso, não é brincadeira. Os nossos pensamentos, nós pensamos que nós que pensamos, não é? Ah, eu que penso isso, eu sou original, sei o quê. Não, amor. Nós somos influenciados toda hora, todo momento, desde sempre. Pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas pessoas que nos conduziram na vida, pelos livros que nós lemos, pelas pessoas que nós escutamos, né, os cursos que nós fazemos, pelos filmes que nós assistimos. Tudo isso vai formando em nós. E a gente acha que a gente não só tem um que é original, que é Jesus. Esse é a matriz. Esse sim, trouxe a verdade. A verdade é uma só, ela é absoluta. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Quem tem a verdade, só Deus tem a verdade. Todos nós, diz a Bíblia, mentirosos. Na melhor das intenções. Se não transmitimos a verdade de Deus, tudo é mentira. Não é? As pessoas hoje, hoje não já de um tempo pra cá, talvez de um século e pouco pra cá, a humanidade, ela caiu num equívoco de achar assim, cada um tem sua verdade, né? A gente não vai falar assim, ó, não, a verdade é a palavra de Deus. Não, pra você, pra mim a verdade é a outra. Vocês nunca, assim, ouviram de ninguém assim? Não, a verdade é que é verdade, porque é a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, né? E tem alguns que falam assim, não existe absolutos. Tudo é relativo. Depende. Não, amado. É só perguntar pra essa pessoa se ela, de fato, acredita nisso que ela tá falando. Se isso que ela acredita, ela tem certeza. Absoluta. Não se sustenta, né? A ideia. Então, a verdade, a verdade é de Deus. A palavra, ela deve ser exposta. Na demonstração do Espírito e de poder. Porque só Deus tem o poder de fazer com que a outra pessoa, como nós, também, fomos alcançados por essa iluminação, nascemos de novo, temos essa compreensão, fazer com que o outro também. É por isso, amados, o que nos resta, quando a gente lida com a Bíblia, pra apresentar pra o outro, por exemplo? É expor. Tá bom. Tenta dar um exemplo razoável, um testemunho razoável, que isso vai também, assim, ajudar bastante, contribuir bastante a vida da outra pessoa, pra que ela faça o link, né? Rapaz, tem sentido o que ele fala. Porque, na verdade, a maior demonstração da verdade que ele fala é a própria vida dele. Olha que efeito que tem isso aqui, porque contra a pata é um argumento. Então, não precisa convencer ninguém a nada. Eu só mostro da minha vida. Eu devo pregar em todo o tempo. Todo o tempo eu devo pregar. Se necessário for, eu uso as palavras. Não é? Eu prego em todo o tempo. A minha vida deve ser a maior pregação. Isso que Paulo dizia, a demonstração do Espírito do Poder é isso. Apresentar Jesus. Mas como Paulo apresentava Jesus? Ele apresentava Jesus nele. Ou é? É isso? Essa conversa fiada que eu sou cheio de falha, não olha pra mim não, olha pra Jesus, é de omisso, de gente convarde. A gente tá se esquivando da sua responsabilidade de mostrar o poder do Evangelho na sua vida. Tô falando de perfeição. Disse e vou repetir tantas e quantas vezes foi necessário. Nós somos ordinários. Nós somos limitados e tudo mais. Mas o Evangelho tem o poder de mostrar em nós o seu poder e o efeito de pegar uma pessoa violenta, bruta, egoísta, invejosa, comissosa, promíscua, mentirosa e tudo mais, e fazer dessa pessoa uma pessoa diferente. Só Deus pode mudar a caráter, irmãos. Só a Bíblia. Porque qualquer livro, qualquer ensinamento, qualquer religião, qualquer escrito que eles acham que são sagrados, pode informar e pode reformar. O que é reforma? A reforma é a guaribada. Sabe, uma gambiarra? Um negócio assim, estético apenas, mudou de comportamento, o cabra ia no boteco não vai mais, ia no prostíbulo não vai mais, fumava maconha não fuma mais. Então assim, deu uma melhorada socialmente, o cara ficou, né? A mulher é isso e não mais. Então foi um rapaz. E a gente julga só comportamento apenas, né? Superficial. E muitas vezes a natureza não foi transformada. E a religião faz isso como ninguém. Pega as pessoas assim, dá um verniz nela, põe uma máscara bonitinha, uma capa, rapaz, é um negócio fenomenal. Diz assim, é crente. Por que as pessoas dizem é crente? É aparência. Irmãos, isso não é de nós, isso é do ser humano. Quando o profeta, o homem de Deus, chamado Samuel, foi lá na casa de um tal do Jessé, porque Deus diz, tem um rei lá, que é o meu escolhido, ele vai governar esse negócio aqui todo. Aí quando ele chama os filhos lá, quem entra? Um homem alto, dormindo, bem de bomba, bombado, aquela coisa toda, homem de guerra, né? É este o rei, está perante o Senhor. Ele ia pegar o vaso e ia derramar naquele homem. Se o espírito não interfere dizendo, não é não. Olha só, irmãos, como nós somos levados pela aparência. O espírito diz, não é não. Não é. O homem de Deus. Ele não está falando de qualquer mãe, ele está falando de Samuel. Tinha comunhão com Deus. Coisa séria, irmãos. Até este homem se equivocou, foi levado pelas aparências. Mas isso não é esse. Não, não, não é não. Então manda entrar outro. Aí entra o Eliabe, o Binadabe, o Samar, o Simeia, o Radai, o Ozei. Não é um sete assim, um atrás do outro. Ele olhando assim, não é nenhum desse, Jeová. Não é não. Não sobrou nenhum aí, não. Não tem mais nenhum não, porque não é possível. Aí diz, ah, tem um aí que está lá, desprezado, menino, que está lá. Traz ele. Quando entra Davi, irmão, a Bíblia diz que ele é um menino simples, um jovem, 17 anos mais ou menos, jovenzinho, sem muito estilo de homem de guerra, aquela coisa toda, meio franzinho. O Espírito diz, é isso aí. Eu não vejo como ver os homens, ver a aparência. Eu vejo o coração, é diferente. Então, a religião dá uma melhorada na aparência. E a gente julga por essas coisas, são meios errados da gente avaliar. Então, os escritos, toda religião reforma e informa. Só a Bíblia transforma. Está falando mudança de natureza. Só a Bíblia tem esse poder. Natureza. Só Deus tem esse poder. Mudar a natureza. Um ladrão. Qual é a natureza do ladrão? Roubar. Tem pessoa que fala, nossa, o cara que roubou um pai de família, roubou uma velhinha, que pegou a aposentadoria, é ladrão. Vocês esperam que ele... Você acha que ele tem misericórdia? O pai de família, você tem que pagar umas continhas lá, não tem? Deixa aí, eu vou roubar outro. É ladrão. Ladrão só faz isso. Rouba. Acabou. Você fica admirado, né? É natural. Eu ficava admirado se o ladrão tivesse essa compaixão. Rapaz, está no nome errado. Você não é ladrão, não. Então, é isso, amados. Natureza. Só Deus transforma a natureza. Amém? Então, vamos lá. Inspiração. As pessoas são conduzidas pelo Espírito Santo. As palavras que a Bíblia contém, todas elas são inspiradas, todas sem exceção. Há falas do diabo, não há na Bíblia? O diabo não tem registro da fala do diabo? Não tem? Tem. Até isso, Deus decidiu que ficaria na Bíblia. Isso quer dizer que a fala do diabo contém verdade? Não. Porque ele é mentiroso. Há propósitos para que Deus deixasse esse registro da fala do diabo, inclusive, para a gente entender e saber, porque nós não saberíamos nunca que existiria esse ser dessa natureza se a Bíblia não mostrasse, ou não revelasse que havia. Alguns não acreditam. Mas nós, pela Bíblia, se a Bíblia mostra e traz essa realidade, então é isso mesmo. Eu acredito na Bíblia. Porque a Bíblia, eu acredito que toda ela é revelada e é a palavra de Deus. Toda ela. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia aberta é a palavra de Deus e fechada é qualquer livro. Não, é Bíblia. É a palavra de Deus. Ela até aberta e não vivida não faz sentido também. Não é? Então a gente já nas frases um negócio assim meio estranho. Então, amados, revelação é aquilo que Deus decidiu mostrar e que nós não temos condição nenhuma por meio nenhum de saber. Inspiração é Deus conduzindo essas pessoas. Vamos ler o texto de Judas, versículo de número 3, Judas, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, Judas, eu acho que esse versículo ele mostra como nenhum outro que, de fato, os homens não escreveram o que quiseram. Ah, deu uma vontade de escrever sobre isso e vou escrever. Até deu vontade, mas Deus não permitiu que fosse escrito mesmo na vontade. Aqui, para mim, explica. Porque o Judas, ele disse, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo o cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortá-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amados, quando eu fui escrever com toda a diligência, com todo o cuidado, acerca da comum salvação, ele escreveu sobre um tema, sobre salvação, estou dizendo aqui, eu fui escrever com todo o cuidado a respeito da salvação, mas ele disse, tive a necessidade de escrever a batalhar por uma fé que foi dada aos santos. Ou seja, ele foi, teve vontade de escrever a respeito de um tema e o Espírito Santo lhe conduziu para escrever a respeito de outra coisa. isso aqui nos mostra, é o Espírito Santo, amados, que conduziu esses homens, respeitando, não sei como isso, a característica de cada um, porque Pedro tinha as suas limitações. Paulo, em relação a Pedro, nossa, Paulo era um cara assim, estudado, era um poligóteo, era um dos caras mais intelectuais e mais capacitados intelectualmente que existia na sua época. Era um doutor, uma pessoa fenomenal, e a gente aprende. Deus, inclusive, usou pescadores, simples, gente simples como Pedro e usou um homem muito capacitado que era o Paulo. Então, assim, Deus usa tanto Paulo quanto Pedro, tanto capacitado quanto a pessoa simples na instrução. Porque tem pessoas também que levam para os extremos, não é? Não, Deus só usa as pessoas assim, não, e o Pedro? Ah, não, Deus também usa só o simplesinho, não, não, usa o doutor também. usa analfabeto, não usa. Vocês sabem que Jacó, ele era analfabeto, a Bíblia diz isso, não é? Já falei para vocês? Não. O Jacó, ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Não é? Essa foi melhor assim, não foi? Não foi, não foi. Dora, dora. Desculpa, irmãos, eu não resisto. Ô, pastor, depois aí você faz uma intercessão por mim, porque eu não resisto. Deus precisa me converter desses negócios, eu não resisto. falando sério, agora, mano, então Deus, ele usa, nas suas limitações, o Pedro, como usou aqui para escrever suas duas cartas, e usa o Paulo, que escreveu treze cartas, um negócio complexo demais. O próprio Pedro diz assim, rapaz, Paulo escreveu um negócio complicado de entender. O próprio apóstolo Pedro reconheceu que os escritos de Paulo eram um negócio bem difícil de entender mesmo. Onde é isso aí? Ô, meu amado, vamos lá. Isso, agora, se sentir firmeza. Vamos lá, em 2 Pedro, capítulo de número 3, é isso aí, vocês, querendo saber, por favor, me pergunte, tá? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15 e 16. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 15 e verso 16. Posso ler o que vocês acharam aí? Pode ser? 2 Pedro, 2 Cato de Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 e o versículo 16. Então, diz assim, entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo o escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria atenção. Olha, o próprio apóstolo Pedro, irmãos, diz que a sabedoria que Deus deu a Paulo era difícil mesmo de entender. O próprio apóstolo Pedro, que também foi inspirado pelo Espírito Santo, escreve aqui duas cartas. Percebe, Deus usa esses homens nas suas limitações, nas suas características, nas suas experiências. Olha só, os seus graus de instrução. Então, o que eu aprendo com isso? Deus, ele usa a quem quer, da forma que quer, quando quer, para o seu propósito. E acabou. Então, não somos nós que decidimos. É Deus. agora, fato, é fato. Quanto mais recurso essa pessoa, ela montou-a nessa terra, mais o Espírito Santo tem material na sua vida para usá-la. Pedro escreveu duas cartas. Paulo, número 13. Numa complexidade absurda, doutrina da salvação, Paulo falou da ressurreição, irmãos, os assuntos assim, as suas experiências culturais. Tudo isso, Deus usou. Então, quanto mais eu me preparo aqui na terra, mais o Espírito Santo vai usar. Quanto mais ferramentas eu vou adquirindo, quanto mais Deus me dá e eu vou grandeando, que a Bíblia diz, Deus deu um para uns, dois para outros e cinco para outros. E o que deu cinco para um, ele foi, multiplicou, cinco.